Meu coração tá leve Porque eu sei Que o meu Redentor É por mim Se levantará pra um brilho que ele me prometeu E eu digo pra ele que Ele é fiel Independente da prova que eu passo Ele é fiel Independente das minhas reclamações Eu vi que ele é fiel Por isso Tu és fiel, Senhor Eu sei que ele está aqui Neste lugar Eu sei que estás aqui Senhor Podes perceber Quem sou Podes perceber Se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta Solta a voz e canta Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero me alegrar Mesmo se eu Eu quero te adorar Eu quero te adorar Mesmo que pareça Eu quero te adorar 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 Segura, só você vai, minha oferta A minha oferta é Ofereço a ti, meu Deus Pra não recebe nada feito É teu, eu quero te aporar Ainda que a fiqueira não floreça Eu quero te alegrar, eu quero me alegrar Mesmo sem dinheiro me faltar Ainda que a fiqueira não floreça Mesmo que pareça que é teu filho Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel, meu Deus 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 Amém. 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 Ainda que eu não mereço pra sempre permaneces assim. Amém. Amém. Ainda que eu não mereço pra sempre permanecer. Amém. 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 Amém.